O Produto Interno Bruto da Argentina recuou 5,1% em termos anuais no primeiro trimestre e 2,6% em relação ao último trimestre do ano passado. As informações são do Instituto Nacional de Estatística e Censo, o INDEC. O setor da construção, com queda de 19,7%, foi o mais afetado na comparação ano a ano, seguido pela indústria manufatureira, com contração de 13,7%, e as atividades de intermediação financeira, que recuaram 13%. Em discurso na República Tcheca, a última parada de sua viagem pela Europa, o presidente da Argentina, Javier Milley, usou o proselitismo para enaltecer o seu governo por realizar o maior ajuste fiscal não só da história argentina, mas também da humanidade, e por estar devolvendo 15 pontos do PIB ao setor privado. Milley assumiu em dezembro de 2023, e desde então aplicou um ajuste dos gastos estatais, com grandes cortes em obras públicas, diminuição e eliminação de órgãos estatais, suspensão do financiamento às províncias, demissão de milhares de funcionários públicos, desregulamentação de preços e eliminação dos subsídios em um país cuja metade da população está abaixo da linha da pobreza. O único aumento registrado pelo INDEC foi nas exportações, que marcaram 26,1% de crescimento em 12 meses, e 11,1% em relação ao trimestre anterior. Paralelamente, o Instituto de Estatística também divulgou o desemprego, que alcançou 7,7% da população economicamente ativa no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a inflação na segunda maior economia da América do Sul alcançou 71,9% nos primeiros cinco meses de 2024 e 276,4% em 12 meses, níveis inéditos em três décadas, segundo os últimos números oficiais.